Rodela na área, aí galera, beleza? É nóis! Uhul! Hoje eu tô doido, já fiz uns 3 vídeos, vou fazer mais um, então é nóis! Então é o seguinte galera, agora eu vou mostrar pra vocês uma loja de Haku & Shop O que é a loja de Haku & Shop, Rodela? É tipo como se fosse as lojinhas de R$1,99 aí no Brasil, tá ligado? Só que aqui, é... Como é que eu vou explicar? Você compra com uma moeda, ao invés de ser R$1,99 galera, você vai comprar usando uma moeda dessa aqui ó Essa moeda de Haku & Shop, né? Mais 8 ienes, que é o imposto Então na verdade, o produto ali de Haku & Shop, você vai pagar 108, porque 8 ienes é o imposto, entendeu galera? Então aqui, cada moeda dessa de 100, que você gasta, você paga 8 ienes de imposto Isso pra qualquer coisa que você for comprar aqui no Japão Antigamente, esse 8 ienes de imposto, quando eu cheguei aqui no Japão, era cobrado 5 ienes de imposto Aí subiu, agora é 8 E acho que ano que vem, não sei se ano que vem, parece que vai subir pra 10 ienes o imposto de cada Haku & Shop que você gastar, beleza? Bom, então, vamos filmar essa loja aí Que é uma loja bem grande, que tem aqui perto da minha casa É lógico que tem várias lojas de Haku & Shop espalhadas pelo Japão Essa é bem grande, tá vendo aí, ó? Tem umas que são pequenas, outras são médias, outras são grandes Tem vários tamanhos de lojas desse tipo, né, véi? O que que acontece? Vamos ver nessa lojinha O que a gente vai mostrar pra vocês aí Ó, aqui tem muita coisa aqui Ah, e uma coisa que eu vou falar, nem todas as coisas custam Haku & Shop, né? As lojas de Haku & Shop, né? E várias coisas assim, bem úteis Tipo, é, fita, fita, teipo, aqui fala teipo, né? Tipo um durex Linha, tesoura Ah, tem de tudo um pouco aqui Papel, canetinha Aí, ó Vamos ver o que temos aqui Varal Cabide Brinquedo pras crianças aí, ó É... Muita coisa mesmo você encontra nessas lojas de Haku & Shop, né, véi? Tem até ferramentas aqui, ó Tá vendo? Cada ferramenta dessa aqui, ó Custa Haku & Shop 108 ienes Entendeu? Coisas úteis aí pra sua casa Você encontra aí a coisa pra bicicleta Buzina Entendeu? Capa pra bicicleta Tapete pra carro Aí, ó Tapete, ó Não é Haku & Shop Tapete é 150 Tá vendo aqui, ó Então tá vendo aí, né? Que nem tudo são Hiakuen Muitas coisas aí Luva Vixe, tem muita coisa, ó Travesseirinho Aqui, ó Vamos ver o que tem aqui É... Aí, ó Coisa pra planta Baldes Então tem várias lojas Dessas aqui no Japão Essa aqui é da Rede Daiso Tá vendo aqui escrito aqui, ó Daiso Essa aqui é da Rede Daiso Mas tem outras redes também Com outros nomes, né? De lojas de Hiakuen Aí, ó É... Chinelinho Muitas coisas Tem uns cachorrinhos aqui, ó Bagulho Baguizeira aí, ó Que eu não sei os nomes É, o bengala Quando o Rodela ficar velho O Rodela comprar uma dessa Uma bengalinha Tem copa aí, ó Barbeador Escova de dente Muita coisa, mano Aqui é, mulher Que tá chamando eu aí, rapaz Vou mostrar o seu, hein Que vai aparecer Aqui, ó Capinha pra celular Tem também Capinha aí, ó Tem a parte de louça Entendeu? Parte de louça aí, ó Tudo Hiakuen Mais louças aqui Copos Eu gosto de comprar copo aqui, ó Barato Que das hora Xícara Esse pratinho pra criança aí, ó Tá vendo? Aqui, ó A parte de copa aqui Os copão da hora, velho Pro Hiakuen Tá barato Né, não? Muito das hora Tem cílios para a cozinha também Várias coisas aí A mulher, a mulher Vem aqui Ela faz a festa Com mil ienes Ela leva um monte de coisa embora Fica barato, né, velho Muitas coisas aí Saco de lixo Sacolinha Aqui, ó Potinhos aí Para a sua cozinha E tal Então aqui vende bastante coisa Assim pra Pra sua casa mesmo, né Coisas pra cozinha em geral Tem salgadinho também, ó Se liga aí No monte de salgadinho Aí, galera Já vira o salgadinho De feijão andu? Se liga Salgadinho de feijão andu Das hora, mano Caramba, esse aqui também nunca tinha visto, hein Salgadinho de croissant É isso mesmo? Salgadinho de croissant Chiqueteira Bom, então é isso, galera Quem estiver gostando desse vídeo aí Dá um grito Rodela na área Dá um like aí pra nós Pra ajudar O canal do Rodela Beleza Então é isso, rapaziada Diretamente do Japão pra vocês Dentro da loja de Rappiway Shops E é nóis Um pouco diferente das lojas de 1,99 aí do Brasil, né galera Mas na finalidade é a mesma Coisas baratas Entendeu? Então vamos aí Vamos filmar aí Aí os brinquedos aí, ó Baratinho, ó Rakuém O caminhãozinho desse é Rakuém? Será? Tem coisas que não são Rakuém, né Tem que ficar olhando É Rakuém Quando não é pra ficar calado É, velho? Fala aí, então Essas máscaras aqui feias Que dói Bom, galera Então é isso Acho que eu já mostrei pra vocês A loja do Rakuém Shops Que muita gente tava me pedindo aí Pra mostrar Né? Acho que eu vou encerrar Esse videozinho por aqui Né, mano? Aí, eu tenho umas prateleiras aqui também Pra você fazer umas prateleirinhas Tá vendo? Pra você ajeitar a sua casa Que isso? Pequenos consertos Acho que é tola Aqui, tava precisando disso aqui, mano Palmilha Essa aqui mesmo que eu gosto Vou levar, hein Palmilha pra pôr na bota lá do serviço Que a minha família já tá zoada É essa mesmo Beleza, galera? Então fica assim Vou encerrando o video por aqui E... Até o próximo video do Rodela Olha que interessante isso aqui, ó O que é isso aqui, mano? Pra não deixar o... Não deixar o sapato amassado Alguma coisa do tipo Sei lá eu porque que serve isso Beleza? Então, até o próximo video aí Fui, abraço do Rodela